Galera, que capítulo fofinho. Sério, gostei demais desse capítulo. Tipo, ele não teve lutas nem nada assim tão monstruoso, mas foi bem engraçadinho e bonitinho de se ver. Na moral, o desenvolvimento da amizade da Yuko e da Mitaka é lindo demais. A única pena é que provavelmente uma das duas vai morrer daqui a um tempo. Mas fazer o que? É Jason May, meus amigos. Porém, mesmo a obra sendo dessa maneira, eu não deixo de amá-la. E se você é assim como eu e gosta bastante desse mangá, por favor, antes de começar essa review, não se esqueça de se inscrever no canal, pois aqui toda semana temos análises dos capítulos dessa obra. Mas, deixando de enrolação e já começando aqui a nossa bagaça, o capítulo de hoje, meus amigos, começa basicamente um dia depois da Yuko dar os seus calçados para a Mitaka. A jovem, no dia seguinte na escola, após ganhar os tênis da garota, devolve para a personagem devido eles estarem muito apertados. Yuko, vendo isso, ao perceber que sua parceira tinha vindo conversar com a mesma, resolve propor a guria para que ela, depois da aula, fosse caçar alguns demônios na cidade, pois a mesma não queria procurá-los no colégio. Mitaka, meia na dúvida, aceita o pedido da moça. Dessa forma, elas vão atrás de uns diabos. Porém, antes de elas fazerem isso, as duas meninas decidem dar uma lanchada. E enquanto elas comiam antes de começarem a caçar algum demônio, as mansevas resolvem bater aquele papo. Na conversa, além de comentarem que o Yoshida não veio para a escola, Mitaka pergunta do porquê a Yuko quer entrar no clube de caçadores de demônios. A jovem, ao ouvir isso, diz que é por conta de dois motivos. O primeiro é que os Deviantas ganham uma boa grana, mesmo tendo entrado no serviço com apenas o ensino médio. E o segundo é devido aos seus pais terem sido mortos por uns demônios. Com isso, eles terminando alguns deles, a jovem meio que ia se sentir que a mesma estava se vingando de seus pais. E cara, quando eu vi essa personagem falando essa motivação dela, já percebi que a mesma não vai durar muito na série. Pois, como o próprio Kishibi já falou lá no início do mangá, os caçadores que não tiverem um parafuso solto na cabeça, jamais serão capazes de viver por muito tempo nesse emprego. Um bom exemplo dessa frase é o próprio Aki, que não viveu muito por ser obcecado em matar o demônio pistola. Ou seja, ele queria praticamente a mesma coisa que a Yuko, que era vingança. E tipo, todos nós já sabemos o que acontece com as pessoas que querem vingança em Chase Omer. Simplesmente, elas morrem. Então, pela motivação da Yuko de se tornar uma caçadora, não acredito que ela vá muito longe na obra. Mas enfim, voltando ao capítulo, Mitaka ao ouvir que Yuko teve seus pais mortos por demônios, se identifica com a personagem, pois ela também perdeu seus pais da mesma maneira. Com essa semelhança então, as jovens na conversa meio que ficam conectadas uma com a outra, ou seja, começam já a criar aquele laço de amizade. Até que Yuko resolve ir no banheiro deixando a Mitaka só por alguns instantes. Nesse momento, para a surpresa de todos nós, o demônio da guerra aparece nos pensamentos da sua hospedeira e fala para a mesma assassinar a Yuko. O motivo era simplesmente para a jovem poder criar uma arma com o corpo da garota. O diabo dizia ainda mais que quanto maior for a culpa que ela sentir criando uma arma de uma pessoa, mais poderoso seria esse armamento. Com isso, ele queria que a Monseiba transformasse a sua amiga em uma arma, pois tanto ela quanto ele ficariam bastante fortes. E cara, só comentando um pouquinho sobre esse poder do demônio guerra, mano, para para pensar comigo. Se aquela arma que o demônio guerra criou do professor Tanaka já era bastante poderosa, imagine quando ele criar de uma pessoa que a Mitaka gosta bastante. Mano, tipo, é praticamente certeza que a Yuko vai virar um armamento em alguma hora. Então meus amigos, pense aí, o quão forte será esse armamento? Sério, estou muito hypado para ver esse poder. Mas enfim, Mitaka, como qualquer pessoa normal ao ouvir essa ideia do demônio, discorda da proposta e começa a repreender o guerra. O curioso, aliás, nessa cena, é que enquanto a menina discutia com o diabo, inclusive em alta voz, algumas pessoas da rua observavam a Mitaka com bastante espanto, visto que como só ela via o demônio, o pessoal achava que a mesma estava conversando sozinha. Ou seja, achando que ela estava a biruta das ideias. O que é meio verdade. Na conversa, Mitaka ainda discutia bastante com o demônio guerra, do porquê dele não a chamar pelo nome. O diabo da guerra, ao ouvir isso, também pergunta a mesma coisa. Dessa maneira, depois de mais algumas farpas trocadas, as duas decidem chamar cada uma pelo nome. Porém, como o demônio da guerra era um nome muito grande para o diabo, ele propôs para jovem chamá-lo de Yoro. Com isso, eles meio que se entendem depois dessa discussão. Mas enfim, seguindo adiante, vemos uma cena do que parece um político falando com alguns moradores sobre os perigos que assolam a população japonesa. O mesmo, como um vidente, ao ver 20 pessoas, fala que apenas 5 delas vão morrer de velhice. Já outras 5 irão morrer decorrente de doenças. Enquanto uma vai desfalecer em um assistente de trânsito, outra em um assassinato, e mais outra tirando a própria vida. Até que as 7 restantes serão assassinadas por um demônio. Em seguida, depois desse falatório desse político, vemos uma página da Yoko e a Mitaka encontrando um demônio. Esse diabo, segundo o próprio Guerra, se tratava do Bat Devil, aquele que apareceu lá no início da parte 1. Mitaka, ao ver o demônio, fica bastante desesperada. E para piorar a situação, o diabo da guerra avisa que ele não poderia controlar a jovem devido a estar com bastante medo. Então ele a pede para que a mesma fugisse devagar do demônio mocego. Porém, a moça, como qualquer pessoa comum ao ver um demônio na sua frente, simplesmente sai correndo junto com a Yoko. O que consequentemente chamou a atenção do demônio mocego, que findou indo atrás das duas garotas. E assim termina o capítulo 101 do mangá de Jason May. E cara, sobre esse capítulo, uma coisa bastante interessante que vale a pena ressaltar é que o diabo da guerra, quando está no corpo da Mitaka, tem uma limitação. Que é não poder se apropriar do corpo da garota quando ele está com bastante medo. E mano, simplesmente eu achei isso bastante interessante e bem legal por parte do Fujimoto. Tipo, pois isso dá uma maior autonomia para a Mitaka. Nas lutas, provavelmente, a gente não vai ver só o demônio da guerra lutando. Já que se a Mitaka sentir medo, é ela que vai ter que entrar em combate. Então, eu achei isso interessante. Algo inclusive que vale a pena nós perguntarmos é que se caso a Mitaka morrer nesse estado, o demônio da guerra continuará vivo. Tipo, pelo menos na minha opinião, se o corpo da Mitaka for morto, acredito eu que o demônio da guerra também perecerá. Já que se caso isso não acontecesse, o diabo da guerra não ficaria tão preocupada com a Mitaka junto com o mocego. Pelo menos essa é a minha teoria. Outra coisa que também vale ressaltar é a volta do demônio mocego, que meio que voltou diferente da sua primeira aparição. Porém, sobre isso eu até que entendo completamente, pois como ele morreu, reencarnou e depois morreu de novo no inferno e reencarnou na terra, obviamente ele passou por várias mudanças. Se por acaso você tenha dúvida do porquê dele ter voltado para a terra tão cedo, o motivo é simplesmente porque no inferno os demônios são mais suscetíveis a mortes, pois como os primordiais dominam aquele lugar, logicamente os diabos mais fracos seriam presas fáceis para esses demônios. Então, é muito provável que na parte 2 a gente possa ver o demônio anjo, o demônio violência, o demônio do sangue e muitos outros, pois tipo, como eles morrem mais rápidos lá, obviamente eles vão reencarnar na terra mais rápido. Mas enfim, é isso que eu gostaria de comentar sobre o capítulo 101 de Chase Omer. Se você tem algo a comentar sobre esse capítulo, deixe aí nos comentários. Sem mais delongas, eu, Jordan Willian, vou ficando por aqui e eu espero que você nunca use drogas e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho